Fala pessoal, vocês sabiam que a RNI, Rodobens Negócios Imobiliários, tem casas e apartamentos que se enquadram nas novas condições do Minha Casa Minha Vida? Então não passa esse vídeo, continua aqui que eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Somos a construtora do grupo Rodobens e temos imóveis em obras em diversos estados espalhados pelo Brasil afora, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Ceará, Santa Catarina e muito mais. São casas e apartamentos que tu podes personalizar do teu jeito e ainda também contar com todos os benefícios do financiamento pelo programa do governo. Além disso, tu podes utilizar o fundo de garantia, aquele teu FGTS que tá guardado, tu pode utilizar no teu financiamento pra ser usado como entrada, facilitando ainda mais o teu financiamento. Tu também podes fazer uma composição de renda, ou seja, somar a tua renda com outras pessoas, aumentando assim o teu potencial de ser aprovado no financiamento. Então não perde mais tempo, aproveite as menores taxas de juros, o aumento do subsídio e todas essas facilidades pra te financiar o teu imóvel com a RNI. Ficou interessado em saber mais? Clica no link da nossa bio e entre em contato com um de nossos especialistas.